Não sei se você já notou, mas geralmente, quem adora falar verdades, odeia ouvir. Geralmente as pessoas escrevem textos falando verdades, assim, sabe, para as outras, que você nem sabe de quem elas estão falando, porque elas não citam nomes, elas são covardes. Mas aí quando você comenta embaixo alguma coisa rebatendo aquela verdade ou discordando, é a terceira guerra mundial. Então, vem com o Tio Fera, nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. E aí E aí E aí Por que que eu falo isso? Porque o Facebook, ele é campeão dessas coisas. As pessoas adoram ficar falando certas verdades. E eu coloco entre aspas, porque a verdade, quando ela não é solicitada, ela é uma estupidez. Você só deve falar verdades quando alguém perguntar a tua opinião. Caso contrário, você está interferindo em algo que não é da tua conta, isso é prazo. Ou seja, você vai chegar no Facebook, por exemplo, e vai dizer Os caras que malham são assim ou assado. As pessoas que fazem isso são assim ou assado. Mulher que faz esse tipo de coisa é assim ou assado. Eu estou dando esses exemplos sem ser muito específico, porque é mais ou menos o que as pessoas fazem. Quando você fala esse tipo de coisa, os malhados, as mulheres, os gordinhos, seja lá o que for, você está generalizando. Generalizar já é um grande erro. E aí você dá a sua opinião desse tipo sem ser solicitado, é algo mais estúpido ainda. Portanto, pensa, reflete, torna a tua rede social algo útil, algo agradável. Tem certas verdades que não é muito legal de ser dita e não é necessário que se diga. As pessoas têm esse mancó. Elas não precisam que você fale verdades pra elas, para que elas possam refletir, digamos assim. Ah, mas ela não aprendeu. Não vai ser você que vai ensinar, porque seu nome não é vida e não é você quem as ensina. Aprenda isso de vez. Eu era uma pessoa que falava muitas verdades e eu detestava quando era confrontado. Até que um dia eu me confrontei e comecei a entender que eu não gostava das verdades que vinham de lá pra mim, porque era o que eu fazia com as pessoas. Então eu comecei a perceber como é ruim. Quando a gente fala essas verdades assim na lata. Então eu comecei a controlar a minha língua. Tem horas que eu tenho vontade realmente de falar algumas coisas. Mas aí eu penso. Edifica? Ajuda alguém? Vai mudar a vida de alguém? A não ser... E a minha também? Não? Então eu prefiro me calar. Se calar é a arma dos sábios. Os sábios eles só falam aquilo que é necessário. Os sábios só falam aquilo que edifica, que constrói. Por isso que são sábios. O tolo, ele fala demais. Ele fala pelos cotovelos. Ele fala muita bobagem. Por isso que se prejudica. E aí vem o rebote, né? Quando você fala as verdades. Geralmente as pessoas vêm e falam e assim, assado e tal. Aí alguém vai lá e comenta embaixo. Não concordo com você. E aí a pessoa coloca os argumentos dela. Pronto. Ali se instaurou a terceira guerra mundial. Quem falou essas verdades não vai gostar de ouvir a opinião das pessoas. E aí vem aquela questão, né? Desativa os comentários então. Ou então fica dentro de uma bolha. Só fala com as pessoas que concordam ou que bajulam você. Evite falar certas verdades na internet se você não tem estrutura para ouvi-las também. Isso é uma questão de maturidade. Ouvir verdades ajuda. Eu já ouvi muitas verdades e comentários. Já ouvi muita gente falar coisas na minha cara que não tinha necessidade de falar. Mas eu ouvi. E eu aprendi também. Eu comecei a reavaliar algumas atitudes minhas. Comecei a me corrigir. Comecei a crescer. Comecei a me tornar alguém cada vez melhor. Se alguém chega para você e fala. Velho, me dá a tua opinião. O que você acha disso? Aí sim, você pode falar. Você deve falar. Mas se a pessoa não pediu a tua opinião. Ela não quer saber a tua opinião. E você vai lá e fala. Você está sendo além de inconveniente, imaturo e imbecil. Olha aí uma verdade bacana. Reflete nessa verdade. Assim você vai poder crescer e se tornar alguém melhor. Os vídeos que eu faço aqui no YouTube não são para criticar pessoas. Os vídeos que eu faço aqui no YouTube não são para que as pessoas possam se machucar. Algumas se machucam porque eu falo algumas verdades que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Mas o intuito é fazer as pessoas refletirem. E eu falo porque eu tenho uma coisa chamada experiência. Eu já fiz muita besteira na vida. Eu já falei muita coisa desnecessária. E já me dei muito mal por isso. Daí eu aprendi. Como eu aprendi, eu tenho a esperança de que através das minhas experiências eu possa ajudar pessoas. Que é que possam vir a aprender também. Bem, galera, o vídeo é esse. É uma reflexão para que você possa entender que a verdade é bem-vinda. Desde que ela tenha todo um contexto. Desde que ela seja solicitada. Desde que a outra pessoa tenha estrutura para ouvir a verdade. Segundo ponto. Quando você fala alguma verdade, você tem que ter maturidade para ouvir também. Verdade é uma via de mão dupla. Ela vai e volta. Terceiro. Toda vez que você para, reflete e muda pensamentos, atitudes e outras coisas. Você se torna alguém melhor. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.